Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo dando sequência aqui, pô isso aqui foi uma falha que eu deixei com vocês né, acabei de mostrar esse trechinho, não mostrei, correria foi gigantesca, mas o desafio de hoje é fazer um bar com essa prancha de cedro rosa, com aquelas costaneiras lá, nesse cantinho aqui. O tamanho ainda vou descobrir, porque só tem aquela prancha, aquela lá é canela, vai ser a placa, canelão, e essa daqui lá na rua vai apodrecer, então uma madeira de baixa densidade ela vai ser aqui dentro, então eu vou cortar, deixar pelo menos um metro uma lateral, que é um L, e o que sobrar daí pra lá vai ser o tamanho do bar, ainda não tá definido. Então vamos começar essa empreitada agora, um beijo no coração de vocês aí, obrigado a todo mundo que assiste o vídeo, vocês são os melhores do mundo, e hashtag, bora produzir! Então vamos lá, minha ideia, inicialmente, é fazer uma lateral com um metro, no entanto com toda a via, o 45 vai ser de um metro, pra cá. E o outro lado vai ter que ser invertido, pra usar a mesma peça. Aí, teoricamente, o outro lado vai ter 1,40 aproximadamente. O problema é conseguir fazer um corte em 45 graus numa peça que é curva. Vai, vai sair. Vai, vai sair. Vai sair. Já com uns três filatamentos, tem que refilar. Tem que refilar. Dois quadros pra cá. Vou cortar ali. E agora isso, né? A partir daqui. Fica tão livre, mais ou menos, um quadro daí. Ih, tá sem madriga. Vou ver, eu tô bem empolgado. Tá chovendo. Vou ver, tá me enganado. Vou ver, tá me enganado. Eu vou ver, tá me enganado. Eu vou chegar e cortar. Eu vou raciocinar muito. Igual aquele ditado, quem pensa não casa. Do lado que vai cair, uma régua mais fina. Do lado que vai ficar, a régua mais grossa. Daí não dá tranco na série. A princípio. Estou voltando a trabalhar com minhas ferramentas com fio. Porque as baterias morrem e o prejuízo é grande. A bateria de 8A morreu. Quase mil reais de prejuízo. Dessa máquina que eu tenho em 2021, três anos. E nunca arregou. Só tem a inconveniência do fio. Mas o resto do benefício compensa isso. A peça cai e não morde. A lâmina da série. Aí, eu tô usando. Um monstro da frente. Um monstro da frente. Deu boa. Deu bem boa. Então, agora já tá definido. O coce aqui deu bem boa. Na hora que travar, posicionar, ele fica perfeito. Aqui tá solto ainda, né? Vou montar a base. Então, aqui no chão, que é mais plano do que a mesa, já dá pra ter uma noção melhor. As bordas ficaram invertidas. Mas aquela lá, ela é quase reta. Então, não vai ter problema. E eu vou deixar esse nó aqui, caso queiram colocar alguma coisa nesse cantinho. Vejo que tá encostado lá na parede. Então, agora eu começo a tirar as medidas. Isso aqui, depois de lixado, vocês vão ver a maravilha que vai ficar. Deixa eu pegar o pedaço que eu cortei aqui, pra vocês verem o real tom da madeira. Cedro rosa. Olha, aquela peça toda ali, não vai ser 25, 30 quilos. Muito leve. Aqui, e no final, que vai ser mais ou menos aqui. Vão ter dois pés direito. Que pra ficar bem bruto, eu já vou... Cravar ele lá embaixo. Deve estar aí com uns 40 centímetros de profundidade. E daí vai ficar bem estável, ainda prendendo a parede, né? Nunca faça isso com o seu formão. Abre a parede e a parede. Vamos lá. 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 Cortei. Mais fácil. Vamos lá. 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 Vamos lá.